E aí gente, sou o Matizano e hoje Estamos aqui para o último episódio da série Mundial de Fórmula 1 Hoje teremos a qualificação em corrida do Grande Prêmio de Abu Dhabi Também onde finalizar a nossa temporada de Fórmula 1 aqui Também a temporada do Mundial de Fórmula 1 Certamente vamos Vamos fazer aqui Nossas configurações aqui antes de corremos Bem, perto disso já é a mesma configuração que o Mundial Mesma configuração que o Mundial É a mesma configuração que o Mundial de Fórmula 1 O Mundial de Fórmula 1 É a mesma configuração que o Mundial de Fórmula 1 É a mesma命 Obrigado. 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 Amém. 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 Você caiu no grande estangulá em sétimo. . 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 Tchau, tchau. 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 Bem, certamente não há nenhum incidente aqui, certamente nenhum tipo de incidente. É, nenhum tipo de incidente, então vamos já pelo próximo que existe. Bem, última parte da qualificação aqui já é a mesma coisa, não muda nada. E agora vamos... ... 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 Amém. 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 Certo. A diferença na frente é bem 7, 8 segundos. Amém. 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 As informações sobre o Bottas, ele está segurando de novo, deve ter consertado o problema. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Ok, confirmado. Abertura Mandaremos você informado sobre qualquer mudança na previsão do tempo. Abertura 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 Obrigado. E o motor saiu na planta. Algumas informações sobre o motor médico? Parece que ele resolveu o problema. O que quer que fosse, voltou a acelerar. Algumas informações sobre o motor médico? 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 Algumas características sobre o motor médico? Estamos quase na hora de parar, você vai usar os supermassas. Vamos lá. 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 Nada para você. Nossa diferença atrás é de 17,3 segundos. Lembre-se de parar os boxes nessa volta. Lembre-se de parar os boxes. 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 Amém. 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 A diferença de tempo do carro de trás é de 25,6 segundos. Amém. Amém. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Pouca chance de chuva agora. Avisaríamos a situação mudar. Amém. 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 Temos só um radiocombustível para algumas voltas, você não conseguirá usar a mistura 3 por muito tempo só com isso, mas queime-o se precisar. Temos um radiocombustível. Temos um radiocombustível. Temos um radiocombustível. Temos um radiocombustível. A pista deve continuar seca, manteremos você informado sobre qualquer mudança na previsão do tempo. Nossa diferença atualizada é 30,1 segundos. Temos um radiocombustível. 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 Amém. Amém. Achamos que temos uma mudança de estratégia real e essa fita quer manter o plano do arco dentro da bolsa. Confirmado. 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 Amém. 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 O carro de trás está diminuindo a sua vantagem a 5 décimos na volta. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem. Amém. 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 Estamos quase na hora de parar. Você vai usar os super macios. Amém. 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 Absolutamente incrível, simplesmente sensacional, muito bem. Um trabalho brilhante da Sauber hoje. Uma vitória fantástica. Eu me pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? Acho que as condições favoreceram o carro hoje. O vento, a temperatura da pista, tudo. Esses carros ganham vida quando os pneus estão na temperatura certa. Então, quanto mais você conseguir manter essa temperatura, melhor sua corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. O carro parecia estar à vontade. Parece que eles estão vindo para o pódio. E que grande resultado! A torcida está gostando de ver. É ótimo ver a Sauber no topo hoje. E depois desta etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. É um bom resultado para Felipe Nasser, que avança ainda mais no topo da tabela. E então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Vou escolher alguém que voou baixo hoje. O Felipe Nars. Ele teve uma velocidade fantástica em todo o grande prêmio. Talvez a disputa já esteja resolvida, mas vamos ver a classificação dos construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Chegamos ao fim do grande prêmio de hoje. Anthony e eu dizemos até logo. Nos vemos da próxima vez. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? O que será que é aconteceu? Vamos voir esse kilogrambo mundial, como得 o campeonato mundial. Conclusão do campeonato. Anagem de temporada. A temporada do campeonato concluída. Já também tivemos aí já campeonato de piloto, já também com objetivo alcançado. Bem, certamente ficamos em primeiro lugar no campeonato de piloto e em segundo e terceiro no mundial de construtores. Certamente já ficamos na frente em campeonato de piloto e terceiro no campeonato de construtores. E terminamos o mundial de fórmula 1. Espero que vocês tenham gostado dessa série aqui e também desse campeonato. Não esqueça de deixar o gostei e se inscrever no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas por mês tem. E também ainda não acabou já também a nossa gameplay de F1 2016. Ainda temos a nova série do canal. O príncipe da fórmula 1 com o Matheus Amoroso. Do mesmo nome e criação de O Príncipe do Futebol, chega mais uma série aqui de automobilístico. Mais uma série de gameplay da F1 2016. O príncipe da fórmula 1. E também vocês vão aqui já ter o canal Matizano, que é o lugar de ser canal Matizano. E também vão ser aí a maior competição mundial de clubes e seleções de todo o mundo. A Copa Matizano, que já começa já em junho. Com exclusividade aqui já pelo canal Matizano. Então, é só isso. Sou Matizano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matizano, que é o lugar de ser canal Matizano. A Copa Matizano, que é o lugar de ser canal Matizano, que é o lugar de ser canal Matizano.